E aí, pessoal, o Vento Sofro, o que chegou aí hoje? Eu tô procurando um vídeo pra vocês, galera, de Minecraft. O vídeo de hoje é o vídeo mais tranquilo de todos. É o vídeo mais calmo de todos. É o vídeo mais feliz. Não é, Jot? Não é mais feliz, Jot? Não, por mim pode ser feliz. Por outras pessoas, não sei. O Nico, o Nico de Pro, ele fez um mapa... Meu Deus. Meu Deus, o quê, velho? O cara incrível desse, junto com o Alec. Que é o cara do monstro. Junto com ele. Ele fez um mapa incrível pro Minecraft, chamado Torre de... Não, peraí. Parkour de Lucky Block numa torre gigante. É basicamente isso e a gente vai se aventurar hoje com um parkour maravilhoso. Estralei até meus dedos que hoje eu tô empolgada pra fazer um parkour, hein? Ui, ui, soquei meu microfone. Vamos embora nessa aventura, Jay. Seguinte. Aqui nós temos o Lucky Block, o negócio pra quebrar o Lucky Block e o negócio para resetar. Aqui nós voltamos para o Spawpoint e vamos embora, Jay. O que é que eu faço com o Lucky Block, amor? Isso daí você bota em cima dos blocos amarelos que vai transformar os blocos amarelos em Lucky Blocks. Aqueles blocos amarelos ali. Aonde? Lá em cima. Dá pra você pular? Você fica parado aí. A culpa é minha? É, é que você fica parado. É que você fica parado. Eu bota aqui, amor. Olha. Vai botar o Lucky Block. Bota onde? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Eu vou botar aqui? Não tem nada aí, velho. Isso é só uma purpurina. Isso é só uma purpurina verde, velho. Uma purpurina. Ah, que saco. Temos que continuar a nadar depois de problemas técnicos. Agora eu estou vendo. Ah, não pisa na água. Água é do mal, Jay. Pra onde você está indo, velho? Você está indo para o caminho errado. Não é para ir, não. Não é para ir, não. Jay, você viu um bloco amarelo, você vai correndo para o bloco amarelo, né? Vai comandar para cá. Não é, não. O caminho está para lá, ó. O caminho é para lá, ó. Não pode ver um bloco amarelo, velho. Um bloco amarelinho. Lá, não pode. Ah, Jay, eu te falei que não podia tocar na água. A gente tem que ser castão, Jay. Uh, uh. Ok, não encostei na água. Está tudo sob controle. Não encostei na água. Oi, amor. Não. Oi, amor. Tudo bom? Não, tudo ótimo. Está tudo maravilha. Está tudo maravilha, Jay. Está tudo ótimo. Está tudo maravilha. Porque meu parco é sensacional. Fazer a música do parco sensacional? Não, eu não conheço. Vamos fazer, então. Uh. Ó, conseguiu. Uh. Ia. Passei. Chega bom. Chega bem. E agora? Eu só errei. Ok. Lucky block em cima. Quebra o lucky block. Tananã. Olha, o que é isso? O que é que veio? Um bloco marrom. Aí eu caí. Ele dá slow nesse. Não, é o bloco legal. Andei. Ok, o lucky block em cima você quebra. Ih, outro bloco marrom. Esses blocos marroms não são bons. Não são legais. Ah, Leandro, não tem culpa. Não, 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 não. Eles não são legais porque eles dão slowners. E eles matam. Então, eu vou contorná-los. Porque eles não são da hora. Contornei os blocos marrom. Meu Deus. Pra cá, continua o pacu. Será que tem um spawn point? Será que é que é um spawn point? Aquilo ali? De novo, velho. Só que eu, prazer, sou. Eu, na verdade, sou de novo. Pra cá. Pra cá, continua o pacu. E aí, a gente usa o lucky block. Algo bom, por favor. Algo bom. Algo bom. Um bloco verde. O que é isso? Oh, ele dá pulo. Ok. Então, pulo mais alto. Olha, olha, outro lucky block. Mágica. Ok, o bloco é a sua. Tem certeza? É verdade. Não, caiu. É verdade. É speed. É speed. Tá preparado? Opa, não vai, não vai. Vai agora. Calma aí. Não vou eu. Foi. Caraca, você tá boa ali. É, como eu falei. Vamos nós. Eu passei. Seu o quê? Seu o quê? Seu o quê? Que triste, Jay. A vida é triste demais. Vai, Jay. Impulsa o pélvico. Foi. Nossa, eu vou também. O que será que vai vir? O que será que vai vir? O que será que vai vir? Pulo. Pulo. Pulo mesmo. Ok, então eu bato outro lucky block aqui. E daí eu quero esse lucky block. Pulo. Tá devendo. Passei direto, velho. Passei direto. Meu Deus. Vai, Jay. Outro lucky block. Vai. Pulo. Opa. O que é isso? Eu vou descobrir o poder deste bloco agora. Pulo. Não pode pisar em cima do lucky block. Não vai. Não pise em cima. Ah, o que você pisou foi? Eu pisei. Mas tem que ser uma janela mesmo. Fui. Ok. Speed. Oi, Jay. Tchau. Passei do lado. Passei. Passei de novo. Continuo passando. Meu Deus. Estou chegando na nuvem. Estamos baixando na nuvem. Ah, Jesus. Dá TP. Pode. Dá TP. Deixa eu ir. Será? Ah! Mano, você foi sem mim. Mereza o espelho mesmo. Será que eu sou um anjo, velho? Será que eu sou um anjo? Não. Minas não seriam. Ui, ui. Pacu, pacu, pacu. Ui, pacu, pacu. Fiz meu máximo. Aí, tem um campeão pipa no vídeo. É o quê? Eu não consigo. Meu Deus. Vamos agora aqui na nuvem. Eu estou na nuvem aqui. Ainda bem, ainda bem. Estou na nuvem. Ah! Não! Deixa a point derrubar. Ah, deixa a point. Não, não dei. Ah! Na nuvem. Ai, o botão final. Vou ganhar sozinho. Não! Não! O que está fazendo? O que está acontecendo, Jay? Jay, eu estou ouvindo música. Jay, como você é possível que eu estou ouvindo música? Jay! Jay! Eu estou falando! O botão. Deus. O botão. O botão. O botão. Oh, level 3. Ah! Mesmo. Level 2. Mesmo. Cadê? Cadê? Cadê a cadeira? Eu fui iludeido. A gente está na mesa. Agora cadê a cadeira? Eu fui iludeido. Essa foi a minha. Menino, estou chegando. Agora vai. Por favor. Vai. Ah, não. Checkpoint. Checkpoint. Ok. Esse é pulo, né? Mais, 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 mais. É, então é exatamente isso. Tem um bloco na minha cabeça. Então eu tenho que fazer. Sabe o quê? Eu sei o que eu tenho que fazer. Não sei não. Não sei não. Meu Deus. Eu sei o que eu tenho que fazer. Ah, que raiva. Nunca passei tanta raiva na minha vida. Foi, passei. Amém. Nossa. Vou fazendo pulos incríveis. Parkour é bom demais. Olha, galera. É o seguinte. Eu odeio parkour. Imagina um parkour com um like blocking, entendeu? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tá fazendo cipolo, tá? Homem pequeno. Homem pequeno. Não. Eu não vou falar nada. Relaxa. Não vou falar nada. Eu vou só subir aqui, tá? Eu só. Não, não. Surge um poder, galera. Um poder mágico aqui. Olha. Não tem pena. Não tem pena. Pra cá pra cima. Eu acho que é pra cá pra cima. Ah, vai. É pra cá pra cima. Checkpoint. Checkpoint. Tá, 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 mas é muito da hora esse parkour de like block. Você achou? Sim, principalmente a para quando tocar a musiquinha. Olha. Uh! Checkpoint. Meu Deus. Meu Deus. Ah! E olha, eu nem errou. Eu não peguei o checkpoint. Ah! Eu peguei. Eu voltar a pegar o checkpoint. Eu peguei. Eu peguei. Meu Deus. Finalmente a minha vida tá fazendo sentido. A gente precisa disso. Sabe? Pega aí. Por quê? Por quê? JVN Powers. Todo mundo erra sempre. Ah! Todo mundo vai errar. Ah, ah. Errar é normal. E o Jotinha também. Meu, tranquilo, velho. Eu acho que esse tá sendo mais tranquilo do que a gente pro céu, velho. A gente... Não, eu acho que a gente é aquecendo do céu e tá vindo pra cá. É isso mesmo. Meu Deus, velho. E na verdade, o céu você não passa quase nada. Você vai ter pena na maioria das coisas. É, cala a boca. Eu passei sim. Eu pensei que eu ia errar, velho. Chega a tremer de nervoso aqui. Meu Deus. Será que os Lucky Blocks só fazem isso? Tipo, de dar poderes pra gente passar o parkour? É exatamente isso mesmo. Vai na frente. Eu confio em você. Não, eu fiz parkour atrás de você. Você nem viu. Pera aí. Vai. Olha. Pode ir, Jay. Estamos quase chegando no final. Pá, 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 pá. Olha. Check point. Peguei o check point? Acho que eu peguei. Tô chegando. Tô chegando pra apertar o botão. Clica no botão. Eu vou clicar, eu vou clicar. Ah, não cliquei. Quase, hein, irmão? Neve e deserto. Que neve e deserto? Tô vendo só neve. Você tá vendo algum deserto? Ah, sim. Neve e deserto. Deserto deve ser o negócio. Acho que não é pra gente ir agora, não. Não sei, mas bota logo. Ah, já abriu o lucky block. Já foi. Ih, caiu. A gente cai no mesmo lugar. Você tem maneiro. Não, não. Você quer viver o caindo, quer cair igual. Tem os pulos que parecem ser impossíveis, mas depois que você faz, ele se... Ah, é, não é impossível, né? Aí ele deixa... Ok, esse é do cocô. Ok, esse é ruim. Esse é do slow. Opa. Meu Deus. Meu Deus. Esse é horrível. Não é tão ruim não, mãe. É só pular a ponta do bloco. Faz um aqui. Lucky block. Ok. Horrível também. Ai, congelo. Ai, congelo agora. Você pula uma ponta dele, não. Ih, ah, ih, ah. É com o gelo. Cuidado com o gelo. Ih, ah, 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 ah. O gelo é deslizante. Por isso que o gelo se torna difícil, entendeu? Porque o gelo é deslizante. Mas a gente volta aqui pro lado e dá pra passar tranquilo. Eu me sinto, sei lá. Eu partirei no gelo um dia desse, sabia, Jay? Sério. Sério. Eu acho que é por isso que eu tô fazendo melhor o parkour no gelo. Quantas vezes? Uma. Olha isso. Eu acho que é por isso que eu tô fazendo o parkour melhor. Eu treinei o meu pé no gelo, entendeu? Retiro o que eu disse. Não treinei, não. E por que você tá caindo 20? Ai, meu... Eu fiz um combo aqui. Eu fiz... Ah, não, de novo, não no meu bloco, não! Pode! Checkpointou. Eu vou com ele, eu vou com ele, que é melhor ir com ele, né? É melhor ir com ele do que ir com outra pessoa. Tem que ir com ele, né? Porque só tem ele. E ele, e ele? Só ele! Meu Deus, tá. Tudo bem, meu. Calma. Calma. Uuuuhuuu! Opa, caí. E agora que eu caí? Eu volto? Eu volto. Pulo pra cá. Pulo alto. Pulo mais alto, pulo mais alto ainda. Pulo pra cá, e pra cá, e pra cá. Meu Deus, que bom estar. É bom fazer parkour. E agora? Achei! Boa! É só seguir a purpurina verde. Onde nós estamos? Estamos entrando no deserto. Aí está o deserto! Bem que ele falou neve e deserto. Aí está... Aí. Não! Tô caidando! Aí, aqui são dois em um. O que é esse, cara? Por que ele está morrendo? Jay! Esse cara não está muito bem, não. Ao meu ver, esse cara não está bem. Ele não está tranquilo. Ah, peraí. Isso não é de amp-puxo. É speed, né? Tá bom? Uhum. Uuuh! Tem que ir pra aquele bloquinho ali. Tem que ir pra aquele bloquinho ali. Aquele bloquinho é difícil, hein? Aí tem que se concentrar. Muitas coisas na vida, elas são difíceis. Basta você acreditar. Que nem aquele bloquinho aí? Que nem aquele... Olha aí, olha aí! Acreditei no bloquinho. Lá, lá vou eu. Eita, bexiga. Ok. Parkour de lado. Cuidado, não bata nas barreiras em cima do cactus. Ok. É um parkour de cactus. Gente, o parkour de lado, o parkour de... Ai, meu Deus, o parkour de lado. Eu também vou fazer esse parkour de lado mesmo. Precisa de verdade fazer esse parkour de lado. Esse pulo de lado! Por que, Deus? Por que eu pulo de lado? Eu precisava de pulo de lado? Não fiz. Eu precisava de pulo de lado. Será que não dá pra pular pra lalão daqui, ó? Dá! Dá sim! Olha, olha, olha! Cuidado com as barreiras em cima do cactus. Ok, peguei um checkpoint e é isso que importa. Velocidade! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu estou indo. Continue a nadar. Vamos passar a eletro aí. Ai, bosta! Eu podia simplesmente não ter colocado o lucky block, não ia vir esse negócio de cocô. Ih! Ah! Ó, tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Vou quebrar logo o lucky block daqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ainda bem que é bloco de ouro, hein? Eu me sinto um pouco rica. É pra ir pra onde? Eu nem sei mais. Ah, não. É pra aquele checkpoint ali. É. Fiz bem, né? Fiz bem? Fiz, vai. Você, vai. Faz bem também. Faz bem. Ai, espirre, estava ali de abono. Vai, vai, vai! Meu Deus, como fez? Nem eu sei. Cai, ainda bem. Nem agertei. Lá vou eu. Olha, vai pra trás. Vai passinho pra trás pra eu mostrar como se faz. Olha aí. Aprendeu, neném? Aprendeu? Olha só. Ah! Deixa eu apertar. Pera aí, deixa eu apertar pelo menos um, velho. Não, só aqui. Pera aí. Deixa eu apertar pelo menos um, pera aí. Droga, não deixa eu apertar, velho. O level 4 tem fogo. O level 4... Ah! Não sei se tu pode pular, não é que bloco. Meu Deus, muito nova. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não aguenta e morre. Mas na lava, não? Na lava, a gente não morre, não. Na lava, a gente sofre mesmo, né? Na lava, a gente sofre. Pule é brega. E daí eu boto o bloquinho aqui. Por favor, algo bom! Ah! Algo ruim. Veio algo ruim. Veio coisa ruim. Ah, droga. Deixa eu fazer esse pulo de lado. Upa! Complicado. O parkour com lucky block, ele dá uma experiência diferente, né? Pra galera que quer uma experiência diferente no parkour, ele dá uma super experiência tranquila e diferente. E pra quem gosta de parkour. Já pra mim, não, né? Eu gosto muito de parkour, mas pra quem gosta, gosta. Quem gosta, não gosta. Meu Deus. Uhul! Tô fazendo bem. Dá uma experiência diferente mesmo, hein? Bora, amigo. Ok, será que eu pulo... Onde que eu pulo, velho? Naquele slime? Olha ali. Vou pular ali. Tenta pular no slime. Tenta pular no slime. Vai se vai. Vai se vai. Vai se vai. Oh! Vai lá pra... Pô, 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 pô. É, galera, não viu nada. Ah, vou eu voantinho no meu parcozinho. O meu parcozinho. O meu parcozinho derrubou, mano. O meu parcozinho derrubou mais do que fácil do mapa. Meu caro, eu fiz bastante, tá? Eu fiz bastante. Fez, fez, fez. Eu não apertei nenhum botão ainda, mas eu tenho fé que esse daqui eu vou conseguir apertar. Você precisa me bater, velho? Você precisa ter essa violência. Não atrapalha o mestre, né? Precisa ter essa violência comigo aqui, essa violência bonita. Não atrapalha o mestre, né? Olhe, olhe, olhe. Ah, lá vou eu. Meu irmão, você vai deixar eu fazer esse pulo alguma vez? Não deixa eu fazer. Ah, uma vez eu pulo. Tá bom. Ah, vou eu. É agora. Ah! Eita! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Que raiva desse... Ah, passei direto. Levitação, por favor. Levitação, vai ser levitação. Não foi levitação, foi pulo. Serve também, né? Será que é ali? Eu acho que é ali. Porque parece tudo igual, né? Ah, não. É, parece que a gente ia voltar. Ai, meu Deus, parece que eu tô dando voltas ao mundo. Parece tudo igual. Tudo a mesma coisa. Tô dando voltas ao mundo aqui, fazendo parkour. Ah, vou morrer. Então, onde eu vou fazer parkour? O que você fez? Meu Deus, eu tô emocionada. Ih, ah! Você vai me derrubar? Nem te derrubar, nem consegui fazer o pulo, na verdade. Vai, Jay! Ah! Cai mais ainda. Quem eu vou pular pra cá, o fogo para aqui. E a monquês faz parkour demais, e o Jay V não tá nem aí. Eu não tô o quê? Muito bom. Fala isso mesmo, fala isso mesmo. Tá nem aí, tá nem aí. Não, não, eu vou lembrar isso na hora de deixar apertar o... Uh, você nunca deixou apertar o batal. O pistão ficar aberto. Ah, agora que não vai mesmo. Uhul! Fiz igual o Mario agora, você viu? Ai, ai, ai. Aham, caí, me goleiro. Ficou na abaixo, ficou na abaixo. Meu parkour. Tranquilamente. Ah! Meu Deus, pensei que eu tinha caído. Pensei que eu tinha caído. Pula pra cá. Passei. Ihul! Passei também. Passei também. Meu Deus, será que o botão está próximo? Meu, só bloco ruim, velho. Não acredito. Só bloco ruim. Ai, meu Deus, vai ser um cão. Vai ser um saco. Agora, pra gente passar isso pra... Uh, passei. Uhul! Na, 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 na. Ok, deixa pra lá. Lá vou eu. Ah! Foi quase! Eu senti! Eu senti no meu pé! Eu senti no meu pezinho! Eu senti! Ralou o pezinho. Ralou o pezinho, ralou o pezinho, ralou o pezinho. Passou muito perto, passou muito perto. Passou logo. Passou bem pertinho. Meu Deus, eu fiquei tão nervosa. Juro. Ah! Esse aqui, nossa senhora. Olha, vou mostrar como faz. Ah! Não! Olha como ele vai. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Ah! Olha como ele vai. Mano, vamos isso. Não é bom. Atrapalhando. Mano! Jogue ele fora, eu jogue ele fora. Eu vou... Eu vou... Você não faz nada no mapa? Eu vou... Eu vou... Mano, acabou. Não, não vou mais. Eu minei, eu falei, pá. Mas faz tudo zé. A gente vai lá mesmo. Ah, muito bom, muito bom. É bom. Pra cá, e daí eu venho pra cá. Pulando, pulando. Feliz da vida. Igual um coelhinho. Um peito é muito bom. Fazendo parcozinho. Obrigado, Jorjadinho. Hoje eu tô de bumbum. Caiu. Nada vai me pegar. Ah! Você já viu onde a gente volta? Eu já vi onde eu volto. E eu faço o parco bonitinho. E com o meu amigo Jor... Ah! Meu Deus, eu era o primeiro botão! Oh! Pressione... Meu Deus. Eu tô? Estamos de volta em casa. Não. Me respeite. Meu Deus. A gente veio pro... A gente veio pro The End aqui mesmo. Tem um dragão gigante ali mesmo. Um dragãozão ali, ó. Meu... Deus. Eu vou deixar o vídeo pra aqui, galera. Porque, assim... Tem muitas fases ainda pela frente. Com muitos like blocos. Tem muitos para cursos pra fazer aí na frente. Então, se você quiser que eu continue trazendo o resto do para o culo. E o resto do mapa do like bloco. Deixa muito like aí embaixo. Destrói o like. Porque é incrivelmente grande. Então, deixa o like se curtiu. Se você quer ver o The End. Os próximos levels. Os próximos like blocos. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Não esquece de... Deixa o like. E comentar. Até o próximo vídeo. Tchau!